Música Hei amigos, aqui que fala o Godenote trazendo mais vídeo pra vocês e hoje galera mais um episódio de The Powering Quest E hoje meus amigos, estamos no nível 3 Barril Gótico Vamos dar continuidade, pois eu tô ansioso pra ver o final desse game Então vai ter mais 3 episódios contando com esse pra gente finalizar Vamos lá galera Esse lugar aqui, eu tô tentando identificar que lugar é esse Tem lojas O nome já fala né, Barril Gótico, mas eu não sei o significado em espanhol pra português Mas vamos lá As músicas mudam conforme a gente muda de fase né, bem legal isso A trilha sonora muito bonita tem esse game Jogo muito agradável E começa a ficar mais difícil com o tempo né Eu nem vi que tinha esse rato aqui Suma daqui Impostor, olha eu fiquei mais forte E por algum motivo ali eu fiz um parkour muito maravilhoso Sai daqui Tá, aqui a gente pode pisar Ali a gente vai ter que pular Tem bastante peixe no chão Mas eu vou por cima porque aqui em cima sempre tem o item secreto talvez né Toma Parece que a gente ficou mais forte Ou o rato ficou mais fraco Olha lá Vamos pegar esses daqui Toma Eita, 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 eita. Eu não quero enfeitar aquele cachorrão agora. Eu vou seguir reto. O que nós temos aqui? Ah, um barril. Dá pra entrar por aqui. Tá. I don't talk to our cats about catnip. Somebody else will. Hey! Grande amigo! Nada quer encuxar sobre mim. Astro del mundo, sinto um profundo vacio existencial. Existencial. Estou obrigado a viver solo esse tormento. Grande amigo. Não fique assim. Começou a aparecer umas pombas ali. Mas é troll esse game também. Como que eu ia imaginar que tinha uns vasos ali? Eita, cocô de pombo. Sai cachorro. Olê. Olê. Não vai dar pra fugir. Vai dar pra fugir sim. Cachorro. Olê o tamanho desse cachorro. Esse daqui eu acho que é o Pitbull. Eu nunca sei qual que é Pitbull, qualquer Rottweiler, mas eu acho que é Pitbull aquele ali. Pitbull toca. Dois de vida, galera. Será que Ergato vai conseguir? Scrodinger. Cooper Fotografer Cat. Vamos ver que... Meu Deus, vamos ver. Vienes a conocer al artista? Encantado. Soy Cooper. Cooper é bronze. Cobre. Acho que é cobre, né? Soy cobre. Ergato conocido gatófrogo. É possível que também me conozcas por la aparición en la grande pantala. Que tenha, tipo, que tenha conhecido ele lá na grande pantala. Acho que é isso. Agora sim, salgo. Estou terminando de revelar e quero que me salga perfeito. Ah, sim! Se é visto como ouvido que fascina sua mirada tão perdida, tão ausente. Perdí a ver lo vacía que se encontraba sua alma en la búsqueda de algo. La memoria es quebradiza. Se rompe abaixo é o peso de los anos. La tristeza y el adiós. Quando lembramos se difuminan. La fotografía permanece como diminutos cristales desperdigados sobre el suelo. Como instantes lelos de el ouvido. Ele quis dizer ali que, tipo, as nossas memórias elas podem até se esquecer. Mas as fotografias permanecem. E assim, né, faz as lembranças voltarem. É tipo isso, mais ou menos. Leí-se uma fotografia ao pensar. Me senti obrigado a capturar esse instante, a ser pendurada esse momento ao tempo. Também codijo uma fotografia. Se leves, dile que me debes uma lata de atum. Parece que não me conhecia. Foi um pouco denigrante para alguém tão famoso como eu. foi hace pouco. Ao hacerle la forte me miro, digo, e cielos, debo darme prisa ao saldra del trabalho e no estará em nuestro lugar especial. Ninguém deve estar entendendo nada, né? Eu também. Creio que se dirigia hacia la cuidado, a un que parecia um pouco desorientado. Puedes hacer algo más por ti? Claro, não belezas ele falou mais um pouquinho Z. Olha, agora a gente pode se esconder. Agora temos o modo stealth, ganhamos a caixa ali do gato. Gatófago, tá? Gatófago, cooper. Ah, bem na hora que eu tirei, eu estava com uma vida também, tudo bem. Aí a gente vai restartar dali do lado. Errou! Eu acho que é aqui do lado, né? Eu meio que esquiei no cachorro ali, mas tudo bem. Agora ele vai passar por mim sem perceber. Vá, cachorrinho, vá, cachorrinho, vai, cachorrinho. Ai! Miserável. Pegou o checkpoint pelo menos ali. Vocês viram ali na parede tinha tipo um agora minha vingança. Pomba cagou na... Faleceu. Na parede tinha tipo onde os gatos mais gostam de receber carinho. Tem uma parte nas costas dele que é perto do rabo assim. Nossa, os gatos piram, meu. A minha gata então, nossa, ela até chora de alegria. Bota essas pombas aqui. Nossa, tadinha da pomba. Se lascou bonita. tá, como que a gente vai subir ali? Não sei. Vamos continuar. Tem alguma coisa por aqui? Vamos subir. Bomba! Pomba! Tom! Tom! Tapa nessa cara aí. Tapa nesse bico, na verdade, né? Tá, a gente pode subir por aqui e ir por aqui. aqui deve ter alguma coisa, meu. É bem difícil andar por aqui. Ah, mas isso eu achei que não ia pegar. Nossa, tem muito peixe por aqui, mas vamos continuar. Eita, 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 eita. Bombardeio de cocô! Miseráveis. Vá, cachorrinho, vá. Onde será que ele vai virar? colocar a caixa aqui assim. Meteoro de cocôs. Olha, a gente é prote... Ah, a gente foi pego ainda por um milésimo assim, de minuto, de segundo. A gente foi pego. Sai daqui, bomba. Sai daqui, bomba. Sai daqui, bomba. Beleza. A gente tá com um de vida, né, meu? Tem que tomar cuidado pra não morrer. Tá, vamos passar reto aqui. Vou debrar esse cachorro aqui agora, meu. Ele vira ali na porta, não é? Isso, ele vira ali na porta, tá? Agora a gente vai debrar ele, galera. Olha como ele passa todo seduzente. Vá, cachorrinho. Tchau, cachorrinho. Tá, deixa eu ter que pular aqui. A gente pode ir por cima, né? Acho que é mais seguro. Tô ouvindo um barulho de gato. Olha lá, minha... Ah! Deve tá vindo lá de cima. Vamos empurrar isso aqui pra lá? Daí a gente consegue subir. Olha que barulho. Não, esse barulho é maravilhoso, né? Esse... deu vontade de fazer carinho um gato agora, mas fazer carinho até até ele dormir. Sobe. Pô, menino. Onde será que tá esse danadinho que tá rosnando, hein? Tá aqui? Sheldon! Grande amigo Sheldon! Graças! Pense que eu no Iba ligar a sessão de acupuntura. Olha que coisa mais linda ali segurando o ursinho nele. É o macaquinho que ele tá segurando. Tchau, Sheldon! Cada vez que a gente fala com ele, ele vai dando uma fala. Tchau, Sheldon! Tá. Checkpoint. Eu tô sentindo que vai vir boss. E o boss vai ser um pombo. Hum, a gente vai ter que escalar. Já comecei errado. Eu acho que quando a gente chegar lá em cima vai ser o finish rim pra ele. Presto atenção onde tá caindo cocô. ai, não! Tá, a gente caiu aqui, beleza. Ai, levei cocô. Tem que ser rápido aqui, hein? morra! Menos uma pomba. Estamos conseguindo. Ah, mas é apelação. Toma. Duas vidas. Ai, que difícil. Vamos saber que era tão difícil ser um gato. Tá, estamos aqui. Tem mais um pombo aqui. Toma! Temos que chegar no topo. Nossa, eu achei que... Nossa senhora, a gente tá dando muita sorte aqui. Um de vida. Não! Ai, momento de tensão, calma. momento de tensão. Calma. Bom garoto! Eu achei que ia vir um chefão agora, porque eu tava com um de vida. Mas conseguimos encontrar a gaiola. Cat can. A gente não conseguiu o quadro, não conseguimos os 200 peixes, mas o próximo episódio será La Ciudade. A Cidade, no caso. E galera, é isso. Obrigado a todo mundo que assistiu. Muito obrigado mesmo. Espero que vocês estejam gostando. Um grande abraço do Godenote. Até a próxima. E falou! Tchau!